Fala galera, aqui é o Rapunzelvade, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo aqui um jogo, mano. Um jogo que... Nossa, mano, eu não sei por que que eu vou trazer isso, mas é um jogo que eu... É um jogo bem legal do Faustão, que eu vou sair com ele, tá ligado? É um jogo nada a ver, mas pelo intuito parece ser bem engraçado. Bom, eu não conheço muito do jogo, eu vi na internet aí, depois eu peguei um pedacinho do vídeo só pra ver como é que é, parecia ser legal, então vamos lá. Vamos jogar essa bosta aí pra ver essa delícia como vai ser. Vamos lá e vamos iniciar essa porra. A nossa história começa no Login... Quo? Logincoo ano de 2015. Ó a musiquinha, ó a musiquinha. O Fausto. Fausto Silva era protagonista de um anime de enorme sucesso na TV brasileira, no ar há mais de 20 anos. Nem fodendo! Porém, em janeiro daquele ano, problemas começaram a perturbar o nosso herói. O anime de Faustão estava enfrentando problemas de queda de audiência. O Domingão de Faustão tem o pior medo de aneiro do céu. A Rede Globo estava produzindo muitos feelers, em vez de progredir a história do anime. O que acabou gerando insatisfação em grande parte dos fãs. Desanimado com seu programa, Faustão entra em uma série de depressão. Nossa, foi pra um anime, né? Mas de boa. Sem saber o que fazer, Fausto Silva estava melancólico e cansado da vida. Será que ninguém se importava com seus sentimentos? Não. Ele não conseguiu dormir à noite durante o dia, se sentia cansado e indisposto. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. O que será que aconteceu? Não sei. Faustão conhece a pessoa que irá mudar sua vida. Caminhando pelo centro da cidade, Projac, Faustão à vista, você. Ah, sou eu. Uma jovem e bela jornalista que estava perdida. Atenção! Ele fala atenção. Oi, posso ajudá-la? Não. Ah, sim. É que estou meio perdida. Ou... Não, me deixa em paz, seu gordo escroto. Nossa senhora, já meteu na cara dele, assim. Já falou na cara. Mas não. Assim, eu estou meio perdida. É que eu sou meio perdida, sabe? Ah, entendo. Entendo. Qual o seu nome? Meu nome? Meu... Qual vai ser o nome dela? Aqui apareceu pra mim uma telinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas... Vai ser uma telinha pra colocar o nome. Colocar um nome bem bonito. Tá, esse aqui é o nome perfeito. Raposilda. Me chamo Raposilda. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu não tenho problemas. Prazer em conhecê-la, Raposilda. Deixa eu dar um save aqui, né? Então, se você quiser, eu posso acompanhar e mostrar o lugar. O que você acha? Não, mas é uma boa escolha. Você conhece bem a cidade? Mas você conhece bem a cidade? Eu perguntei. Oh, claro. Trabalho aqui há muitos anos. Eu tô fazendo uma voz de menina, Faustão, né? Tá certo, certinho. Então, o que você me diz? Ah, então vamos. Eu não confio em você, desculpa. Não, eu confio no Faustão. Pode ficar tranquilo, Faustão. Eu vou sair com você. Vamos lá, raposilda caminham tranquilamente pela pacata cidade. Quando, de repente... Surpreta, motherfucker. Que pariu, que pariu? Que pariu? Que porra é essa? Gilberto Barros, o leão, aparece no caminho contra você com todo o seu charme, sabadástico e otimismo. Nossa. Ai, que delícia, caralho. Ora, ora. O que temos aqui? Faustão levando uma nobre dama para sair? Coisa horrível. Nossa, cuzão. Que isso, ptn? O que você quer aqui, leão? Vim convid... Puta, que pariu, velho? O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Vim convidar essa menina para dar uma volta com o leão na minha... Brug... Brug... Como é que é? Brugam... Brugam... Brug... Brug... Essa porra aí, meu. Afim, todos sabem que o sabadaço sempre foi melhor que o domingo de honra. Filho da mãe, você vai ver se o que eu vou fazer, porra. Filho da mãe, se encostar um dedo nela, você vai ver o que eu vou fazer, porra. Calma, falta. Vamos deixar que a garota decida o que é melhor pra ela. Continuar com o falso, sair com o leão na... Brugam... Na suzuki. Eu vou continuar com o falso dessa vez. Porra, e essa música frenética, velho? Puta, que pariu. Continuar com o falso. Eu já sabia que você ia fazer a escolha certa. Vamos sair e se misturar com esses apresentadores de canais menores. Vamos lá. Bom, acho que aqui é só parada. Obrigado por me acompanhar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não, que isso. O Prozio foi meu. Olha, você por acaso tem planos pra essa noite? Porque... Não. Não, por quê? Se você quiser, a gente podia sair pra jantar. Nossa, Fausto. Você puta que parlinha. Mas bom, você é quem sabe, bicho. Pode ser às oito? Pode ser às oito? Às oito horas, então. Ô louco, meu. Você tinha que mandar aquele, né? Até mais, Rapuzilda. Bom, a noção leva a Rapuzilda para um restaurante de alta classe no Projac. Tá. Nossa, olha esse restaurante. Tô tão feliz por você estar aqui hoje. Você está maravilhosa. Mas então, vamos aproveitar o momento para conversar e nos conhecermos melhor. Nossa, olha a cara dos... Ai, meu Deus do céu. Vá! Como você se chama, Liano? Eu me chamo? Eu me chamo assim. Fausto Alpenteiro, vem aqui. Não é agradável, não? É assim. Afinal, eu mesmo selecionei. Ó! Agora deixa eu te perguntar uma coisa, por favor. Dica número um. É um país da Europa. Pega aí. Que, Silvias? O que você está falando, Roção? Você está louco? Dica número dois. No passado invadiu o Brasil. Ó! Nossa, mano. Puta que pariu, velho. Ele está fazendo uma pergunta. Dica número três. Terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número quatro. Tirou o Brasil na última Copa. Meu Deus, qual será, velho? Na final da Copa, perdeu para a Espanha. Seis. Seu idioma é o holandês. É holandês? Que país é esse? Que país é esse? Gança. Eu! Mano, puta que pariu. Depois do encontro, Falção caminha com o rapuzido até a sua casa. Quando de repente... Nossa, mano. Da última vez que eu vi de repente aqui nesse jogo, velho. Eu tive que... Ai, meu Deus do céu. Puta! Que pariu. Celso Portioli aparece no caminho e interrompe o casal. O que você está fazendo aqui com essa hora, Falso? Esse território é meu, caralho. Tá bom, né? Pô, é, Celso. Estava só dando uma voltinha aqui no meu. Voltinha. Olha essa música, meu. Caralho. Voltinha de cu. Errou, meu amigo. Você manda daqui. Opa, essa novinha aqui quem é? Ei, gato. Quer ir no meu AP? Não. Deixa ela em paz, meu. Deixa ela decidir o que ela quer, porra. Não é minha porra, velho. E agora? Não vai dar, não. Eu posso sair com... Continuar com o Fausto? Ou posso sair com o Celso Portioli? E agora? Vamos continuar com o Fausto. Sabia que você não iria abandonar agora, bicho. Mano, eu não posso... Um posso ir pra outra, porque, tipo assim, eu tô... Eu tô saindo com o Fausto, tá ligado? Tipo assim, o nome do jogo é ir com o Fausto, tá ligado? Vamos, eu te deixo onde você mora. Me desculpe essas interrupções em nosso encontro. Tá tudo bem, eu compreendo. A culpa é sua, gordotaro. Eu tô nem fodendo que eu vou se falar aqui lá. Fico feliz por isso. A noite está linda hoje. É, é verdade. A noite está linda hoje, igual o seu lolis. Que me lembra com a churrasqueira. Se ao menos eu tivesse o seu... O seu controle remoto... Ah, Fausto, que isso. Ai, obrigado, seu melhor amigo. Eu faço. Bom, vamos seguir até o seu apartamento. Sim, vamos, vamos. Com certeza. Vamos ver a merda que vai dar. Bom, parece que chegamos. Ah, vá. O que você vai fazer agora? Eu não sei. Eu não sei. Dar boa noite, eu vou convidar a Fausto Estão para entrar. Dar boa noite, então. Eu não sei o que eu faço, velho. Eu não sei. Vamos chamar ele para entrar, vai. Fausto para entrar. Olha só, nossa, olha só, olha só a música. A cara dele. Como você é gostosa. De manhã, à tarde ou à noite, você é imprescindível. De madrugada, então, a... Meu amor para você... Certeza. Fausto, fausto algo que eu preciso dizer. Se eu pergunto, eu preciso estar perto. Não. Eu vou ponder com ele, ó. Fausto algo que eu preciso dizer. O que é? Algum problema meu? Você caiu no teste de verdade. Eu sou a... Mano, eu só vou falar a realidade. Isso é o jogo, sujado! Isso é o jogo, mano. Melhor jogo ever, ever. Acabou? Nossa, velho, que bom. Bom demais, gente. Não, mano. Eu acho. Tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar fazer o outro final também. Bom, gente, cheguei aqui de volta. Eu vou fazer o outro final agora. Meu amor para você. Tá pegando fogo, bicho. Ó, Fausto. Me passou, Fausto. Ah! Ah! Caralho! Ah! Você conquistou o amor de Faustão e a noite pegou fogo como uma churrasqueira de controle remoto famosa. Melhor final ever. Com certeza. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse joguinho. Velho. Não, velho. Nossa, velho. Esse jogo... Esse jogo... Não tem como falar o que define ele. O que eu gostei do jogo é que ele tem diversos... Vamos dizer assim, ele tem diversos finais. Porque você pode fazer vários finais diferentes. Isso que é legal. Em alguns jogos tem isso e é muito divertido quando acontece isso. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima com mais uma zoeira como essa. Até mais. Falou! E aí E aí